Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui em mais uma gravação para os nossos grupos pequenos pelo Zoom. Eu espero que você, facilitador, e que você, grupo, possa estar estudando o texto, lendo o texto e se preparando para a discussão em grupo. Eu gostaria de falar hoje sobre Igreja de Sardes, uma igreja sem estrutura espiritual, e o texto básico está em Apocalipse 3, verso 3, parte A, que diz o seguinte, Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. O que aconteceu foi que a Igreja de Sardes e a cidade de Sardes, hoje, eles, todos os moradores, toda a cidade, a igreja, foram totalmente destruídas. As estruturas da cidade e da igreja foram abaladas, a cidade, por um terremoto natural, e a estrutura da igreja, por um terremoto espiritual. Os membros, o pastor e todos aqueles que faziam parte daquela igreja, eles não cuidaram de se fortalecer no Senhor, por isso vieram abaixo, por isso deixaram de existir. Agora, nesse estudo bíblico que nós estamos fazendo nos grupos, nos PGs, eu gostaria de apresentar, como apresentei hoje, pela manhã, no domingo, os quatro fatores que abalaram a estrutura daquela igreja. E eu gostaria que você tomasse nota e que você pensasse. O primeiro fator da queda daquela igreja e também da nossa, se nós não tomarmos cuidado, é vida dupla dos membros de Sardes. Eles eram pessoas que viviam uma realidade dentro da igreja e a outra realidade fora da igreja. Fora da igreja não tinha integridade, fora da igreja eles não eram sal e nem luz, fora da igreja não havia temor de Deus, fora da igreja não havia o amor entre os irmãos. Quando chegava na igreja, tudo isso aparecia e, para Deus, nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que agir de forma íntegra dentro e fora da igreja, sermos salvos dentro e fora da igreja, termos o temor dentro e fora da igreja e amar os irmãos de verdade. Segundo fator que veio, que promoveu a queda daquela igreja de Sardes, que promoverá a nossa queda se nós não tomarmos cuidado. Os membros trabalhavam para a sua própria glória. Querido, nós precisamos entender que a glória é do Senhor. Toda a honra e toda a glória do que acontece dentro da igreja, que acontece na nossa vida, é para a honra e glória do Senhor. Nós não seríamos nada sem o Senhor, nós não somos nada até mesmo com Ele. Então, por isso que nós temos que dar toda a glória e toda a honra ao nosso Deus. E esse foi o fator que derrugou a igreja de Sardes, porque tudo que acontecia ali era para autopromoção. Todos os membros, o que eles faziam dentro da igreja era para autopromoção. E nós não podemos nem um amém, nem um bater palma, nem um pulo que a gente dá no louvor. Nada pode ser para mostrar que somos mais espirituais do que as outras pessoas. Nós não somos espiritual, espírito, santo, santo, santo. É só o Senhor de Deus. Então, o que eles faziam era errado e veio a cair. A igreja veio a ter a sua queda. Terceiro fator, honravam Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe. Então, eu quero dizer para você que o próprio Deus fala isso em Isaías 29, 13. Depois você confere. Assim diz o Senhor, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqueles membros da igreja de Sardes, eles adoravam o Senhor, eles não adoravam, desculpa, eles cantavam. Então, a canção era algo que eles tinham, mas não a adoração, não o louvor ao Senhor. Todo mundo pode cantar. Como eu disse, Zeca Pagodinho canta, Ivete Sangalo canta, todos esses Roberto Carlos cantam. Mas o adorar é só do povo de Deus, dos filhos de Deus, que conhece Deus. Então, foi isso que aconteceu com os membros da igreja de Sardes. Eles honravam Deus com os seus lábios, mas com o coração estava longe. Nós precisamos adorar o nosso Deus com o coração, adorar de verdade. Não é seguir um ritual litúrgico, isso não. Isso é algo produzido pelo homem. Ritual litúrgico é algo produzido pelo homem. Deus quer e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o quarto e último fator, vamos recordar aqui, desde o primeiro, vida dupla dos membros, membros trabalhavam para a sua própria glória e o terceiro, honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. E o último, os membros zelavam pela reputação religiosa, mas não valorizavam a intimidade com o Cristo. Querido, e aqui cabe uma pergunta para você já discutir. Como é e como deve ser essa intimidade nossa com Jesus? Como que podemos valorizar essa intimidade? E o que nós temos que fazer para sermos íntimos ao Senhor? Então a pergunta é essa para você no quarto ponto. O que devemos fazer para sermos íntimos ao Senhor? Então eles tinham o ato de ir para a igreja, como muitos membros da nossa igreja gostam de estar na igreja. Mas para alguns, ir à igreja, naquela época, na igreja de Sádio, era uma situação dolorosa, não prazerosa. Nós temos que ir para a igreja impulsionados pelo Espírito Santo para a casa do nosso Pai, para encontrar com o nosso amigo Jesus Cristo. Então, eu e você precisamos ter uma experiência prazerosa com Deus. Agora, muitos, infelizmente, passam por isso, a igreja de Sádio passou por isso e aqui estão os quatro fatores importantes que vieram a resultar na queda da igreja de Sádio. E ela, essa igreja, desapareceu, não existe mais. Por que que eles caíram? Porque eles não escutaram, nós, você, eu, a igreja, o Bridge Ministry, como está aqui na minha camisa, se nós não tomarmos uma atitude de escutar Jesus, porque Jesus escuta o que você, coloca em prática o que você ouviu. E muita gente está ouvindo, mas não está colocando em prática. A segunda pergunta, como é que você pode colocar em prática as coisas que Jesus tem falado? Como? Você precisa saber. Como é que eu vou colocar em prática aquilo que Jesus tem me ensinado, que eu tenho ouvido? Pronto, e seguindo uma das coisas. Nós precisamos ouvir a palavra, pensar, estudar, meditar e colocar em prática. Você pode falar outras ideias, essa é uma ideia. Jesus queria, sabe o quê? Mudança imediata da igreja, de toda a igreja. Jesus também queria, e deixou a mensagem, avivamento dos membros, já. E terceiro, restauração profunda da liderança da igreja. Se você é líder, você precisa de restauração. Se você é membro, você precisa de avivamento. E se você é igreja, você precisa de mudança. Nós precisamos fazer essas três coisas, porque senão vamos cair nesses quatro erros, quatro fatores que foram apresentados aqui para você e para mim. Então, essa mensagem é minha e sua. Talvez você possa perguntar, pastor, igreja, as igrejas, uma igreja pode morrer, morreu. Não só essas do Apocalipse, mas outras igrejas já deixaram de existir. Então, é preciso que você cuide desses quatro fatores para que você não perca, para que você não se perca durante sua caminhada. Porque aquele que sobreviver, aquele que continuar honrando ao Senhor, temendo, amando o próximo, seguindo os mandamentos do Senhor, ele dará a coroa da vida e caminhará com ele na eternidade. É isso que nós queremos para você. Então, que você possa aí estar vendo todas essas coisas que estão sendo faladas para você e saber que Jesus Cristo, Ele espera da gente reforma, avivamento e mudança. Como é que nós podemos fazer reformas? Como é que nós podemos fazer um avivamento? E como é que nós podemos fazer mudança na nossa vida? Está aí mais uma pergunta que eu coloquei no quarto ponto. Como é que nós podemos ter uma intimidade, desenvolver uma intimidade com Jesus? Mas também nós podemos discutir como é que se faz uma reforma espiritual? Como é que se faz e cria um avivamento? Como o avivamento começa? E como é que eu posso mudar? O que é que eu preciso mudar para que eu não venha abalar minhas estruturas e com o tempo deixar a minha vida cair espiritualmente, perder aquilo que é mais precioso, que é a aproximação com Cristo, o compromisso com Cristo e o amor por Ele. Então, fica aí essas perguntas, fica aí esse estudo breve para que você e eu possamos discutir durante a semana. Lembrando sempre, queridos membros do Bridge Ministries, você que é amigo, você que é visitante da nossa igreja, você que vai ouvir essa filmagem, lembrando sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós, pastor? José Ribamar, beijo, 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 beijo. Música 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 Música